Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma questãozinha, como é que tá? Tá seguindo aí o canal, dando essa força? Bora lá! Aí, olha, vamos agora para a questão de número 2, não é? As titulações de ácido e base são muito úteis na determinação da concentração de soluções ácidas ou básicas que podem ser realizadas utilizando-se uma bureta, olha aí, uma bureta, que contenha uma solução de concentração conhecida. Indique a alternativa que mostra a representação da bureta. Pessoal, vê bem, ele tá se referindo aí a uma titulação, não é verdade? Titulação é uma reação de neutralização, onde você vai ter o titulante e o titulado. Geralmente, na titulação, você vai ter uma aparelhagem, onde eu vou ter uma bureta pingando sobre um Ehlermeyer, não é verdade? E fazendo com que a gente tenha a medida das concentrações. Outro detalhe importantíssimo na titulação, pessoal, é que a titulação tem o chamado ponto de viragem, que é quando ocorre a neutralização. Então, à medida que a reação de neutralização vai ocorrendo com a mistura, né? A coloração da solução presente no Ehlermeyer, tá certo? Também vai mudando. Ela vai mudando de forma gradativa. Aí, quando a gente denomina o quê? A viragem, quando há mudança da cor, e a gente percebe que houve a titulação, a neutralização. Então, ele pergunta a gente aí, indique a alternativa que mostra a representação de uma bureta. Pessoal, olha aí, bureta, lembrando que aqui a gente tem uma proveta, aqui a gente tem uma seringa, não é? Aí, a gente aqui tem um condensador. Então, pessoal, o aparelho que ele fala, a bureta, com essa torneirinha no fim, onde a gente pode o quê? Regular o volume, está na letra B. Então, olha aí, letra B. Lembrando que, numa titulação, a gente vai usar o suporte universal, vai usar a bureta e o Ehlermeyer. Então, a resposta da questão, bem bonitinha, letra B. E, bem bonitinha.